É isso aí galerinha, agora vamos jogar o vídeo dele, Xandio Cruz, roda aí! Toda hora ela quer, ela quer, e eu vou que vou, vou que vou, vou que vou! Não é cena de novela, parece que é, É um pedaço de pecado, um avião desgovernado, sem ter hora de parada, Para ela tanto faz, tá de dia, tá de noite, Toda hora ela quer, ela quer fazer amor, Mas toda hora ela quer, ela quer, e eu vou que vou, vou que vou, vou que vou! Mas toda hora ela quer, ela quer, eu tô que tô, tô que tô, tô que tô! E agora, meus amigos, caju e castanha, o que que ela quer? Ela quer fazer a boda, caju Exatamente, e por isso eu tô de dor, meu amigo E eu também, Jardim Cruz Simbora! Quando estou no trabalho, ela me manda mensagem Diz que está com saudade, e que hora vou chegar? Se eu estou no trabalho, ela fica me ligando Falando que está com sono, mas está me esperando Toda hora ela quer, ela quer eu vou que vou, vou que vou, vou que vou Toda hora ela quer, ela quer eu tô que vou, tô que vou, tô que vou Chego em casa cansado, e ela vem me abraçando E falando em meu ouvido, hoje você chegou tarde Estou morrendo de saudade Mas toda hora ela quer, ela quer eu tô que tô, tô que tô, tô que tô Mas toda hora ela quer É isso aí galerinha, acabamos de assistir esse vídeo maravilhoso do cantor Xandinho Cruz Segue ele aí nas redes sociais Xandinho Cruz, no TikTok, no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas digitais O telefone é 011-996-19-2477 Xandinho Cruz, contrate ele pra shows e eventos Está ty põe ele pra times É, todos nós temos isso E aí Aqui Se, on